Na verdade, tem uma coisa. Uma coisa? É que... E essa coisa, o que significa... Fique tranquilo. Eu só tô dizendo que a Alicia e o Pablo se gostam. Ah, sei. Eles se gostam. A Alicia tem 15 anos. Ela tem 15 anos! É, já sei. Eu fui na festa. Até dancei. Lembra que eu dancei? É o seguinte. Me desculpe. Eu não tenho mais nada pra dizer. A Alicia mentiu duas vezes pra mim pra ver esse menino. Ela foi punida e está proibida de vê-lo. Ponto final. Bom, só que eu acho que o senhor não vai poder evitar que eles se vejam. Não, mas é claro que eu posso. E eu vou evitar, sim. Por quê? E tem mais. Eu vou dizer pra Isabela que é a última vez que a Alicia vai pra casa dela. Não. Não. Elas não vão ficar zombando de mim e das minhas decisões. É claro que não. Calma, senhor. Fique tranquilo. Não, não, não. Não dá. Eu não posso. Calma. Respira. Inspira. Respira. Porque quero dar a minha opinião. Vai. Então diz. Eu tô achando que é melhor que eles se vejam aqui. Não. Você está errada. Eu acho que é melhor que eles não se vejam em lugar nenhum. Nunca. Como é que eu explico que isso vai prender os dois feito cola, senhor? O quê? Não entendi. É que, olha, senhor, quando duas pessoas se gostam ou se amam, não tem muito o que fazer pra separá-los. Pessoas, não crianças, tá? Eles se amam? Não, eles ainda não. Eu acho que não, mas, senhor, vão inventar histórias pra se ver como foi hoje. Vão se ver as escondidas. Não. Sem que ninguém se permise, senhor. Porque a senhora Tarântula, perdão, quando eu cheguei lá, ela nem tava vendo o que rolava entre os dois, senhor. Não, não, não. Ela nem tava lá. Tá, chega. Eu já disse que vou falar com ela. Ah, e o senhor jura que a Isabela vai lhe dar ouvidos? Tudo bem. Mas então o que eu faço? Perdão, o que nós vamos fazer, hein? Senta aqui. É que o senhor não tá tranquilo. Senta aqui, por favor. Senta. O senhor já se aproximou da Alicia. Pois é. O senhor já pode conversar com ela de pai pra filha. Eu não quero que voltem a se separar. Senhor, eu entendo perfeitamente o que sente, porque essa travessura dela... Travessura, não. Isso foi uma mentira. Não teve travessura. Travessuras fazem o Alex e o Billy. Senhor, 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 vamos nos colocar na pele deles um pouquinho? Eu já tive essa idade. E o senhor? Pois é. Se o Cachinhos aparecesse... Cachinhos? Que Cachinhos? Aquele garoto é um pirralho. Ele... Senhor, aquele menino veio. Por quê? Porque ele quer uma coisa bonita com a Alicia. Pirralho? Olha, vamos tentar confiar na nossa menina, senhor. Confiança gera confiança. Exatamente. Então, se a Alicia e o Pablo se virem aqui na sala, aqui em casa, não vão achar que estão fazendo uma coisa proibida, né? E assim eu também posso ficar de olho neles. Bom, tá certo. Eu espero que você tenha razão, como sempre. Eu já disse o quanto eu te amo. Então é isso. Ponto final. Não. É... Mais uma coisa. Tá, tá. Me diga, Ana, o que é? Como está o Diego? Ele não vai mesmo poder mais usar as mãos? Nós não sabemos. Temos que esperar. Eu... A verdade é que eu não quis me mostrar fraco na frente dele. Mas isso pra mim é muito doloroso. Tudo o que posso é dar meu apoio a ele. Tá bom. Vai ver que tudo vai ficar bem, senhor. É o que eu mais espero, Ana. Pra mim também dói muito o que está acontecendo com o Diego e temos que apoiá-lo, nós dois. Eu sei, exatamente. Foi justamente isso que eu disse, que ele não está sozinho. E ele pode contar com a gente e... E qualquer coisa que precise, Fernão, seu Fernando. Eu estou aqui, senhor. Obrigado, Ana. Eu sei. Eu sei, Ana. Eu sei, Ana. Eu sei, Ana. Eu sei, Ana, eu sei. 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 Eu sei, Ana, eu sei, Ana, eu sei.